O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje a visita de Romeu Zema à região leste. O governador esteve em Coronel Fabriciano, onde assinou o contrato que aumenta a capacidade de atendimento do SAMU na região. Em Governador Valadares, as novidades das programações da Expo Agro 2022. Nas notícias policiais, ossada humana encontrada no Rio Doce, em Galiléia. E em Mantena, o homem é preso por maltratar e abusar sexualmente dos enteados. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record